Vamos lá, gente. Simpla. Ah, não, não é no coworking com feed, não. Vou entrar aqui no meu usuário mesmo. Simpla. Beleza. Vamos ver aqui. Já tá logado. Meus eventos. Bom, o que é importante também lembrar, vocês podem convidar amigos que organizam eventos, dependendo do tema, tiver uma sinergia. Às vezes é mais legal a pessoa estar com um evento em uma área que já tem outros do que sozinho. Hoje a gente fez vídeos do Pautum. Acabou o evento, então eu clico em gerenciar. Johnny, esse é seu evento, tá? Beleza? O evento é seu. Se um dia eu não entrar na sala, você que abre a sala, você que vê, eu não vou mais ficar vendo. Ok? Vou começar a passar a bola dos eventos. Só tem um detalhe, só tem um jeito de eu fazer evento aqui no Simpla, porque eu não gostei muito do... Eu tentei fazer um esquema de recorrência, mas não deu certo. Recorrência seria assim, botar quatro sextas-feiras seguidas, mas eu descobri que não dá certo. Mas dá pra fazer... Dá pra fazer vários eventos. Daria, daria. Só tem um problema. Se eu fizer isso, aí ele vai pelo streaming do Simpla. Aí eu não consigo mandar o link do Zoom pra última hora. Tá certo. Não tem problema. O que eu quero deixar claro é isso. Quem é dono de cada evento, aqui é a plataforma externa, a plataforma Simpla Streaming. Esse Simpla Streaming, ele só vai funcionar, na minha opinião, se for evento pago. Entendeu? O cara pagou. O cara pagou pra ter aula de marketing digital. O cara pagou pra ter aula de Paltun, Johnny. O cara vai ter quatro aulas de Paltun e vai aprender a gravar vídeo. E outra coisa importante, deixa eu até deixar gravado aqui. Pra quem estiver ouvindo, a gente assinou a conta premium do Paltun. Ou seja, a gente tem acesso a todos os templates. Então, uma coisa, Johnny, a gente faz o seguinte. Curso de Paltun, o cara aprende. E uma coisa que é importante, você poderia dar uma checada, hein, Johnny? Por exemplo, o Caio vai fazer agora. Você ajuda o Caio, tá? No cartão de aniversário, tá? Aham. Aí o que acontece? Você pode ver como colaborar. Por exemplo, como que coloca um e-mail se você consegue pegar um Paltun gratuito e com a conta Pro você fazer o download, entendeu? Entendeu? Não. Eu crio com o meu e-mail, se não me falo. Tá. Eu compartilho com marketing arroba elementa. Beleza. E aí você pode, desse lado aí, fazer o download do vídeo sem as marcas da água do Paltun. Será que dá? É isso que eu quero que eu teste com o Caio, tá? Tá bom. Beleza. Mas, enfim, gente, vamos com o curso de Paltun, Johnny, já, o nosso curso, entendeu? Eu ajudo, mas a gente já põe uma data. Você já fala, Márcio, eu quero fazer semana que vem já, dia 2, dia... Bom, aí você define também, sabe? Você tem que ver com o Léo também. Ou, de repente, sábado de... É, sábado é complicado. No final de semana também. Às vezes é melhor emendar aqui, sabe por quê? A gente faz assim, ó. Até duas horas é o gratuito. De duas e meia às três e meia o curso pago de Paltun. Aham. Põe lá quatro, cinco pessoas, cobra duzentos reais e a vida segue, entendeu? Beleza. Só pra dizer que, nesse caso, o simples streaming pago é bom porque o cara pagou. O cara vai querer entrar de qualquer jeito. Certo. O cara não vai... Vai lá, não sei como entra, como é quando é gratuito. Então, aqui o... Deixa eu pegar aqui o link que eu mandei pra vocês. Dura Maker. Tá vendo? Eu tinha mandado aqui no grupo e já foi. Agora não, já foi. Já foi. Não quero mais ficar mandando isso daqui. Ó. Aí é dia 2 do 10, 13 horas, 14. Ingresso pago. Online gratuito. Academia Confid. Videomakers. Eu deixo aqui só pra gente meio que dar uma diferenciada. Uma dica também é, não adianta colocar assim, ah, videomakers. Ah, 10, por exemplo, 10 videomakers. Acho que não vai ter 10 videomakers nunca num evento desse. Então, põe o 5. Aí outra coisa importantíssima, data de término. Por exemplo, pode colocar 2 da tarde. Porque mesmo quem tem alguém, alguém que 15 para as 2, ele pode comprar o ingresso e vai acessar a sala. Entendeu? Então, esses detalhes, gente, eu uso isso há 8 anos. Eu já errei um monte de vezes, já esqueci um monte de vezes. Então, quem tem que olhar, assim, na quinta-feira. Opa, deixa eu ver aqui como é que tá. Oh, já acabou os ingressos. Ih, esqueci. Já tá encerrado. Tem que ser o dono do evento. Entendeu? Tá. Aqui, por exemplo, eu fiz o meu convite do Paltun. Se você quiser criar um Paltun, seria ótimo você criar um Paltun convidando pro Paltun. A gente troca esse aqui, entendeu? Legal. Vamos a boa. As militadores. Márcio Okabe e Johnny Gami. Entendeu? Então, aqui, também eu vou deixar pro seu carro. Você pode colocar qualquer coisa aqui que tá melhor do que o que eu escrevi. O working com feed e público. O problema é esse. A gente vai ter que fazer várias vezes. Vai ter que copiar o evento várias vezes. Então, pronto. Não tava aqui, agora tá. Aliás, hoje à noite tem esse de PNL. É um bate-papo de autoconhecimento. Tranquilo. Bem leve. Aí, pronto. Já publiquei. Beleza, gente? Beleza. Então, acho que é isso aí. A gente tem que olhar a agenda da Confid. E, realmente, eu preciso começar a dividir tarefa. Amanhã, por exemplo, sábado, oito horas tem aqui, PowerPoint e apresentações. Esse de PowerPoint, amanhã tá marcado. A Simone, ela confirmou. A Simone, na CIF, ela é uma das primeiras que entrou no projeto da mentoria. Ela começou antes da mentoria. Ela entrou com aulas particulares comigo. Tá. Ela começou com o Prezi e depois ela mesma falou, vamos para o PowerPoint. E amanhã, oito horas, vai ter PowerPoint. Quem for da Academia Confid pode entrar na aula, tá? Lógico, se você não puder oito, não tem problema. Não precisa poder todo mundo, toda hora. Novamente, ela é da Academia Confid. E essa agenda não vai para lá por isso. Por isso que não tem link aqui direto, tá vendo? Mas, por exemplo, domingo já tem link. Domingo, dá até um erro aqui. Eu tô falando oito e meia. Tem que trocar aqui para nove e meia. Mas aqui, domingo, eu tenho um probleminha que é esse aqui. Olha só. Evento online, tá escrito desde setembro. Esse é outro motivo porque eu não quero mais deixar recorrente. Porque o negócio é dia... Eu vou até trocar, ó. Dia seis. Você clicaria no evento dia seis? Não, né? Porque já passou, certo? Mas só que aí você entra aqui, tem lá, ó. Datas e horários. Olha, vai até dia 27 de setembro. Entenderam? Não tem como colocar a opção, talvez, por dia da semana? E horário? Tipo, todas as sextas, a horas? Não tem. Por isso que a gente tá conversando agora. É por isso que eu vou pegar esse evento. Eu posso converter ele no quê? Eu posso converter ele no... Cadê? Ah, deu um branco agora aqui. Ferramentas visuais, aulas online. Olha só que interessante. Tem vinte e tete cadastrados. Ah, é pra esse agora? Não. Foi pro primeiro, pro segundo. As pessoas vão se cadastrando, entendeu? E aqui tem como se preparar até essa videoconferência. Então, eu tenho que entrar por aqui pra conseguir entrar na sala. Eu acho que isso dá um trabalho. Eu não sei se eu vou conseguir editar o evento. Eu vou fazer isso agora. Eu vou trocar ele. Então, o que é que eu vou? Eu vou lá na agenda. Eu tenho aqui... Ah, eu tenho um grupo do WhatsApp também. Então, eu não lembro exatamente qual é a sala do Zoom que eu estava usando pra isso. Eu vou... Eu vou usar a mesma da Academia Confid, gente. É que... Deixa eu entrar no Zoom rapidinho. Você vê que o Zoom é importante também ter salas separadas. Porque se você usa sempre a mesma sala, o que acontece na hora que você faz o download, gente? Vocês não encontram mais a reunião. Entendeu? Isso é outra dica. Se você... Ah, vou entrar nessa sala mesmo que está aberta. Aí, quando eu vou procurar no computador, eu não acho as gravações do Zoom. Você já reparou isso, Johnny? Uhum. Entendeu? Então, por isso que eu estou dizendo. Tem vida de freelancer. Aqui, ó. SBRP Apresentações. Então, tem que ser esse. Tem que ser esse aqui. Porque esse é o de Apresentações. Então, o que eu quero que vocês reparem é que, como tudo na vida, gente, é que nem cozinhar. Se você quer cozinhar um prato especial, eu cozinho de qualquer jeito? Não, né? Tem que ser no capricho. Então, você vê o trabalho que dá fazer. Ó, Apresentações e Ferramentas Visuais. Eu vou tirar do streaming. Será que eu consigo? Ó, não consigo. Tá vendo? Não consigo mais tirar do streaming. Por quê? Por causa disso. Entendeu? Porque se eu mudar aqui a turma... Imagina se fosse uma turma paga e eu mudo o link. Sim. Então, o que eu vou fazer? Como eu sei que a maioria aqui está meio perdida mesmo. É meio dos eventos passados. Eu vou tirar uma cópia. Vou... Vou cancelar esse. Entendeu? Vou duplicar o evento. Ferramentas visuais e aulas online. Ai, ai. Aí entra aquela história, né? O que é que chama a atenção? Técnicas de apresentações de alto impacto. Técnicas de apresentações e ferramentas visuais. Vou voltar aqui para o... Vou voltar para o básico. Opa. O caramba. Técnicas de apresentações e ferramentas visuais. É legal, né? Que antigamente era SP. Agora não tem mais SP. Não tem nada de local. Não tem por que ter local. É porque era presencial, né? Não, eu sei. Mas eu estou dizendo que é uma coisa que... Que coisa doida, né? Perdeu a lógica, né? Esse banner... Vamos deixar esse banner assim mesmo. A gente chama atenção. Simples Streaming. Eu tiro do Simples Streaming. Põe a plataforma externa. Escolho a plataforma. Agora eu poderia fazer... Se fosse live no YouTube. Eu poderia botar YouTube. Se fosse live no Instagram. Eu poderia botar Instagram. Está vendo? É uma forma interessante do quê? De eu captar pessoas fora do ambiente. Que você tenha a plataforma. Por exemplo, no Instagram. Eu poderia pegar novos seguidores aqui. Entendeu, Johnny? A gente poderia colocar bate-papo sobre como ganhar dinheiro com origami. A gente põe aqui no Instagram. Ou poderia ir com o YouTube. E a gente ganha mais seguidores. E aqui dia 27... Aí, está vendo? Ele copiou. Olha a data de término do evento. Está dia 25, não é? Dia 27. Entendi. Aliás, é dia de aniversário da minha esposa. Então, olha lá, hein, gente. Está vendo? Faz pago. Não sei se eu faço a galera acordar mais cedo, mas não. Ai, tudo bem. Vai. Ó. Aniversário da Elaine, hein, Johnny? Mas tudo pelo público, né? E aí o pessoal acha que a gente está passeando, fazendo... Ah, porque eu gosto de acordar domingo e ficar dando aula. Entendeu? Esse aqui, ó. VP com bônus, 147. Por que tem um ingresso pago e tudo gratuito? A ideia é o seguinte. Quem quiser aprender mesmo, quem quiser bônus e outras coisas, eu posso dar um bônus nos cursos de apresentações. Entendeu? Uhum. Posso dar uma aula, bônus. Então, a ideia é... Mas é mais para ser gratuito mesmo. O que eu quero formar é por uma paga mesmo. Está vendo? Ó. Miro. em 90 segundos. Um dos principais pontos é o míro. Então, você vê. Coloquei o míro aqui. Está vendo? Aqui eu tenho um blá, blá, blá. Tem uma puxa... Puxa a sardinha com o PNL também. Enfim. Acabou. Vou lá e publico o evento. Então, o que eu quero que vocês entendam é o trabalho que dá, né? Agora, eu acho que, assim, tudo é ferramenta, né? Assim como tem gente para pilotar Zoom, vai ter gente que vai ajudar as pessoas a organizar eventos no Simplano. Então, tudo, tudo, tudo é importante. Se eu pegar esse aqui agora, primeiro que eu tenho que conferir. Por quê? Às vezes, eu esqueci errado aqui o ingresso e não está ativo. Está vendo? Se eu errei a data, poderia estar tudo encerrado. Eu já fiz isso várias vezes. Agora, aqui eu vou lá e divulgo. Convite por e-mail. Então, gente, isso aqui são... Vocês concordam que eu não estou fazendo nada demais aqui? É um trabalho sem desmerecer secretárias, né? Muito pelo contrário. É um trabalho que alguém que faz o trabalho de secretário administrativo poderia vir aqui fazer isso que eu estou fazendo? Quer dizer, eu fiz o evento. Espera aí, mas eu tenho que avisar. Olha, esse e-mail também, curso, gente. Eu nem sei quantos e-mails estão lá. Pode ser que tenha e-mail lá de gente pedindo coisa. Porque eu coloco responderá, está vendo? Técnica de apresentações, eu tiro. Aqui já vem a data, já vem tudo. Olá, tudo bem? Vamos aprender. Domingo, 9h30. Como criar apresentações incríveis. É aquela história, né? Água Mola em Pedra Dura. Tem gente que entra, tem gente que não entra. E conhecer novas ferramentas digitais que irão valorizar sua carreira. Então, sei lá. Nos vemos lá. Aí aqui tem os eventos passados. Olha a quantidade de eventos que tem. Tem muito evento. Aí eu faço um Ctrl F. Por que que eu faço um Ctrl F? Porque já aparece, ó, apresentações, 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 apresentações. Tem alguns que não deram nenhuma pessoa inscrita, porque às vezes eu fiz de última hora, sabe aquela história? Só que aqui na dúvida é o seguinte, não vale nem a pena ver. Basta ir clicando, ó, apresentações, apresentações, concorda? Basta colocar aqui. Márcio, será que a gente pode pesquisar também PowerPoint? Alguma outra coisa? Pode. De repente o cara cansou do PowerPoint. Quer vir na aula? Ó, tá vendo o quanto? Ó, só pra vocês verem. Desde quando eu tô fazendo aula de apresentações aqui? Tá em 2016. Deixa eu dizer, tem e-mail que tá desatualizado. Tem, mas tem problema não. Vamos mandar, porque tem e-mail que tá atualizado ainda, tá bom? Olha aqui, que absurdo. Ó. Um atrás do outro. 2013, tá vendo? Em 2013 foi quando eu fundei a SBAP. Aí, se pegar a Prezi, então... Putz, ferrou de novo, ó. Prezi. Voltei a fazer. Lógico que se for dar preferência, eu dou preferência pros mais recentes, tá vendo? Quanto mais eu desço, o mais antigo eu vivendo. Mas, é aquela história. Na hora que eu for pegar aqui, ó, curso de Prezi. Lembrando que eu já dei muito curso de Prezi, já ganhei dinheiro com Prezi. Mas, agora, eu não tenho paciência, o negócio é o Miro. Aliás, me permitiram Prezi esses dias e eu fui analisar. A pessoa nem precisava usar o Prezi. Tá bom? Olha só. Quer dizer, já tô resolvendo aqui, né? São 2h40, estamos dando aula, tá gravado. Aliás, quem estiver ouvindo essas aulas e quiser ganhar dinheiro, quiser participar de projetos, é isso que a gente tá fazendo. Poderia pesquisar marketing digital? Poderia. Aí, ó, de novo, tá vendo? Estratégia de marketing digital, GLDS. Tá vendo? Tem muita gente nessa lista aqui. Já vou parar aqui. Pronto, vai, já deu. Você viu que deu uma boa lista? E onde que entra essa lista aqui, ó? Aparece aqui embaixo, tá vendo? E olha só, aparece o e-mail de todo mundo, gente. Tá vendo ali do lado? Então, eu pego. Agora, pergunta, se eu faço isso hoje, ainda dá tempo de domingo, né? Isso. Se eu deixo pra sábado à noite, aí já era, né? Aham. O que funciona de última hora é o WhatsApp. É o WhatsApp. O WhatsApp ainda funciona de última hora. Agora aqui, tem uma coisa que eu tenho que fazer. Vamos ver o que que é. Vocês lembram que a gente tinha dois eventos? Tem um evento ali em cima, ó. Seis de setembro. Eu vou parar esse evento. Esse evento eu não preciso mais, certo? Esse evento de seis de setembro eu não preciso mais. Eu tenho que vir aqui nos meus eventos. Eu pego esse de seis de setembro. Agora tem 27 ingressos ali. Ana, você já fez download de participantes do Simpla, não? Não. Então, quando eu venho aqui do lado esquerdo, tem todas as categorias. Participantes. Eu vou lá em participantes. Exportar participantes. E aí eu faço o download. Eu não lembro nem que evento é esse. E é o... Ferramentas visuais. Então, eu vou pegar aqui. Vou salvar pelo menos na SBAP comercial. O curso, os aulas, sei lá. Curso. Ah, tá aqui mesmo. Curso. Lista de participantes. Então, eu posso mandar lá para a Ana depois. Tá? E você pode pegar o quê? Tem uma coisa que eu não mostrei para vocês, mas acho que eu não cadastrei aqui. E quando eu clico no participante, aqui no detalhe do pedido, visualizar formulário. Ah, tem WhatsApp. Tá vendo? Eu pedi WhatsApp aqui. Então, tá certo. Agora, tem muitas vezes que você faz um evento no Simpla, o padrão dele não é pedir WhatsApp. Eu preciso vir aqui e colocar. Aliás, deixa eu cancelar esse evento aqui, gente, que eu estou quase esquecendo. Vocês entenderam o que eu tenho que cancelar, né? Uhum. Eu já cadastrei outro. Então, aqui eu confesso que eu fiquei em dúvida de onde eu coloco, mas deve ter um lugar para eu despublicar. Ah, tomou o café, gente. Estou aqui na ativa, nem digo. Ó, privado, tá vendo? Eu vou almoçar também, não sei ainda. Poderia colocar privado? Porque é o que ele faz. Ele some da lista pública. Ele sumiu da lista pública. E, beleza. Agora, eu não faria isso se eu tivesse dúvida, se eu tivesse 10 pessoas cadastradas para esse domingo. Tá? Agora, a Ana pode ajudar no quê? Pegar a planilha, que eu vou te mandar daqui a pouco, e fazer um contato com as pessoas, dizendo, olha, pessoal, entra ali, tal dia, domingo, né? Deixa eu ver. Agora saiu da lista, provavelmente. Tá vendo? Enfim, hoje à noite, seis e meia, vai ter esse. Eu não sei se eu vou dar conta de gravar a minha aula ainda. E aí, quando eu fechar aqui, tem três aulas. Tem a que eu fiz falto com o Caio, tem a aula de falto com o Johnny fez, né, Johnny? E tem essa aqui, explicando como usa o Simpla. Então, eu já vou parar de gravar, acho que ficou legal. Deixa eu parar de gravar aqui.